Bom dia! Gostem ou não os homens que acreditam que definem eleições estão errados. Quem define são as mulheres. Aliás, as mulheres definem muita coisa. É importante saber para quem a maioria das mulheres deixará seu voto. E cá para nós que ninguém nos ouça, pouco tenho visto os candidatos falar sobre políticas públicas para mulheres nesta eleição. Vale ressaltar que só nesta semana em Araraquara houve três tentativas de feminicídio. O portal RCA tem em mãos uma pesquisa que mostra esses dados e uma matéria será veiculada neste final de semana. É também um alerta aos candidatos para que entendam que o homem pode até ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Vira para o lado que quiser. Novo decreto. A partir do dia 3 de novembro, uma nova flexibilização das atividades econômicas entrará em vigor em Araraquara, de acordo com o decreto municipal publicado na última terça-feira 27 pela Prefeitura. Segundo o documento, as novas regras incluem autorização para o funcionamento parcial de bifês infantis e reforço em escolas particulares, além de ampliar o horário do comércio diariamente. É a vida voltando ao novo normal, devagar e sempre. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo dia. Até mais.